Olá, meu nome é Rosântina, como vocês já sabem, né? Hoje o vídeo de hoje vai ser mostrando minha capinha que tinha no vídeo anterior que tava pintando, eu pintando, né? E ela tava bonita, só que falaram que minha capinha tava feia, aí eu levei pro coração, né? Tá assim, de novo. Não se preocupa que eu vou comprar outra capinha quando eu tiver dinheiro, sabe, né? E meu desenho. Não ri, tá? Não ri. Não ri. Meu caderno, que eu mostrei pra vocês no outro vídeo, só não mostrei a letra. Também já mostrei, né? Trabalho de geografia. Ou de história, não sei, né? Agora pra cá, eu já mostrei pra vocês que o caderno, eu coloquei aqui, alguns pediram e eu dei, alguns roubaram, né? E aqui tá o zarário do livro aqui. Só que não é esse mais. Aí tá a minha letra. Vou mostrar a minha letra de agora. Calma aí. Minha letra de agora, no livro de... Português. Calma aí. Minha letra de agora, tá? Se eu achar, né? Aqui. Minha letra de agora. Se der é pra enxergar, né? Minha letra de agora. Não tá respondida porque... Preguiça. Preguiça de responder, tá? Quinze matérias e duzentos e quarenta folhas. Como eu já mostrei pra vocês. Agora, né? Sim. Eu faltei dois dias, que foi ontem e segunda. E é hoje que eu vou pra escola. Porque hoje eu vou pra escola porque eu tenho prova pra fazer. Só não sei se eles vão me deixar dar de novo, né? A prova pra quem faltou naquele dia. Não sei. Mas... Minha capinha tá assim, tá? Galera, não liguem. Tem gente me mandando mensagem. Tá me perturbando. Tá? É... É assim. Eu vou mostrar aqui o negócio. Calma aí. Como eu mostrei no Instagram, O que eu comprei. Vou mostrar aqui também. Comprei essa sandália aqui. É rosa, tá? Não. Vou tirar pra não dar trabalho. Gente, eu encontrei isso aqui. Que eu não sei o que é pra sandália. Eu não sei o que significa. Tá? Não sei. Então me diz aí no comentário o que isso aqui significa. Me diga aí no comentário o que isso aqui significa. Se é outra coisa. Sim. Ó. É linda essa caixa, tá? Sigam lá. Essa loja de Muricy. Que tá linda pra caralho. Linda, linda, viu? A sandália que tem lá. Vou deixar o Instagram dela aqui na descrição. Daqui debaixo. E... Foi esse. O vídeo de hoje, hein? Eu não tenho muito o que falar dos vídeos. Então diga nos comentários o que... Me dê ideia de vídeos nos comentários. Botem aí. Me dê ideia de vídeos pra eu fazer. Pra vocês. Porque... Essa semana eu não tô fazendo vídeo porque eu não tenho ideia de vídeo pra fazer. Sabe? Aí eu fico assim falando a minha vida. Mostrando o que eu tenho. Não tenho muito o que falar. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreva no meu canal. E compartilhe pros seus amigos. Pra sua família. Pra quem você quiser. Pra assistir meu vídeo. Pra acompanhar, né? A minha iniciante. Do vídeo. Que eu tô gravando. Beijinhos. Tchau.